...digital no eleitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de ambiente interno, dispensa de tudo data da reunião anterior, considero aprovado, solicita a sua subscrição. Eu vou passar para a terceira fase já? Passa a terceira fase do ordem de dica, o que é de recebimento, discussão, votação e proposição da comissão. Bom, deputado Ione Pinheiro, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues e deputado doutor Eli Grilo, rapidamente, as diretoras de Minas Gerais, através de um projeto de lei, votado por essa casa, autorizou que elas solicitassem o reconhecimento do seu tempo de trabalho e pudessem averbar um cargo em seus vencimentos. O Estado facultou essa condição. 2016, quem tinha dois cargos, a lei não contemplava que pudesse, da mesma forma, averbar. Foi um prejuízo para quem tinha dois. Nós tentamos, naquela oportunidade, entrar com um projeto de lei, para que também desse oportunidade a essas diretoras, o que essa casa não apreciou. O que aconteceu? Virou lei, muitas diretoras percebem esse apostilamento e, recentemente, numa decisão do Tribunal de Justiça, do Pleno, foi considerado inconstitucional o recebimento dos proventos das diretoras e aí elas terão que parar de receber o recurso, o seu vencimento, em breve, logo que a sentença transita é transitar em julgado. Qual é a decisão da comissão de redação final, onde todo o projeto passa pela última instância? Abrir um diálogo com o governo, buscando contemplar essas diretoras para que elas não percam essa parcela importante do vencimento? O requerimento é esse e que vai assinado por todos os deputados. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado, pedir de providência para que seja expedida orientações à AGE para atuar nos incidentes de inconsolididade suscitados a partir das reguições formuladas, em face do artigo 23, parágrafo 4º, da Lei Estadual 21.610 de 2015, no sentido de preservar o direito adquirido por aqueles servidores que fizeram a opção remuneratória estabelecida pela citada lei. Então, vai assinado pelos deputados João Leite, Ione Pinheiro, Sargento Rodrigues e deputado Elegrilo, caso também assim o queira, abrir esse expediente e defendermos, então, a situação dos rendimentos, dos proventos das diretoras, que não pode ser retirado sem essa casa fazer o mínimo de sua obrigação, que é lutar por aquilo que ela aprovou e agora abandonar as diretoras. Nós tomamos essa decisão, sobretudo, levando em consideração que aqui se criam as leis, se elas são, lá na frente, declaradas inconstitucionais, a responsabilidade continua nossa de buscar os porquês até exaustão. Essa é a nossa proposta. Com a palavra o deputado Elegrilo. Só para dizer que eu recebi lá no meu escritório em Uberaba uma comissão dessas diretoras que estão preocupadas realmente, porque com a declaração de inconstitucionalidade, se nós, junto ao governo, não acharmos uma saída, como foi dito por vossa excelência, elas irão perder o recurso. Você acostuma uma família a viver 30 anos de uma forma. De repente, você quer acostumar essa família a viver de forma diferente, com um poder aquisitivo de 50% do que ela sempre viveu. Então, é muito complicado. Eu acho que nós temos que realmente achar uma saída para que essas diretoras não sofram essas consequências de uma declaração de inconstitucionalidade. E a maioria delas, deputado, são diretores que têm uma idade já mais elevada e vão perder parte da remuneração e não tem como agora buscar uma remuneração nova para recompor a sua receita. E quando aposenta, é remédio e mais remédio. É remédio. Em votação e requerimentos, os deputados que apontam e se encontram, está aprovado. Obrigada. Obrigado. Isso aqui. Cumprido a finalidade da reunião, a presença, agradeço para os presidentes parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária da ... Amanhã às 14h30. desconvoca o extraordinário para hoje, às 14h30. E convoca o extraordinário amanhã às 10h30. Determina a avatura da Associação do nosso trabalho. Muito obrigado.